E aí pessoal, eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? Hoje vamos dar continuação ao quadro aqui do canal Orlando Mesa Mês Eu tô tentando fazer vários vídeos desse quadro aqui pra já deixar ele completo Como são só sobre os 12 meses mesmo, eu quero deixar essa playlist completinha pra vocês se vocês precisarem Inclusive se vocês quiserem, eu vou deixar o card aqui em cima da playlist completa dos vídeos que já saíram até agora Então no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o mês de maio Relembrando que nesses vídeos eu falo apenas coisas específicas que tem em cada mês É óbvio que Orlando tem muita coisa pra fazer, fora os parques inclusive Eu posso fazer um vídeo sobre isso se vocês quiserem, comenta aqui embaixo Porém nesses vídeos eu só falo sobre coisas que tem em cada mês Então se você aí é uma pessoa que tá pesquisando em qual mês você deve ir pra Disney Essa playlist com certeza vai te ajudar Mas antes de mais nada, se você ainda não me conhece Prazer, meu nome é Mari Ramos Já se inscreve no canal Deixa seu like nesse vídeo Aproveita também e compartilha esse vídeo com aqueles amigos que você sabe que estão planejando uma viagem pra Disney também E que essa playlist vai ser muito útil pra eles Se você ainda não me segue nas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo pra vocês E tem mais algumas na descrição também E bora pro vídeo Maio, ele é um dos melhores meses que as pessoas mais procuram pra ir pra Orlando por vários motivos Um deles é porque a lotação desse mês é super baixa Ou seja, menos filas, menos multidões Todo mundo quer o segredo pra conseguir menos filas nos parques E o segredo é super básico Ir em baixa temporada nos meses de maio, fevereiro, começo de março Setembro, outubro, novembro, comecinho de novembro São baixas temporadas que são aqueles meses que não tem férias coletivas Então basicamente são os meses que ninguém viaja É nesse momento que você vai conseguir uma viagem muito mais calma no quesito lotação Então maio é um mês muito específico em que isso acontece É um mês de baixa temporada Os únicos momentos que você deve se preocupar no mês de maio É o dia das mães E o Memorial Day Ele é um feriado anual lá nos Estados Unidos Que acontece sempre na última segunda-feira de maio E esse feriado acontece principalmente pra homenagear aquelas pessoas Que morreram na guerra Ou que foram pra guerra lutar pelo país dos Estados Unidos Sempre pesquise que dia exatamente que vão cair esses feriados Pra você já ficar sabendo e tentar fugir de programações Em lugares muito cheios como parques, é claro Vamos para aquela pergunta clássica que todo mundo faz E acho que quanto mais as pessoas fazem essas perguntas Menos eu vejo pessoas sabendo a resposta O que eu digo em todos os vídeos é que a gente sempre tem que inverter As estações aqui do Brasil e dos Estados Unidos Pra gente entender qual a estação que vai ser na época que a gente vai viajar Se eu vou em maio Maio aqui no Brasil é outono Então lá nos Estados Unidos vai ser primavera Então lá nos Estados Unidos em maio As temperaturas já sobem automaticamente É um mês bem clássico da primavera, então a primavera está bem forte nessa época E já está caminhando pro verão Então as temperaturas podem chegar assim até 30 graus Inclusive quem sabe você pode incluir alguns parques aquáticos na sua programação nessa época Porque é uma programação que antecede as férias de verão Ou seja, provavelmente todos os parques aquáticos vão estar abertos Mas não com aquela lotação louca de junho e julho Que são épocas de férias de verão Vai estar bem mais vazio e dá pra você aproveitar muito mais do que se você tivesse Nas férias de verão em junho e julho Mas com o calor também vem as chuvas Em maio já começam muitas chuvas Mas são aquelas típicas chuvas de verão, sabe? Como eu digo aqui nos vídeos Já baixa o seu aplicativo Weather Pra você já saber como é que vai ser a temperatura dos dias que você vai lá pra Orlando Já pra você se programar E também pra você ficar bem flexível esses dias E tentar remanejar a sua programação Esse aplicativo é maravilhoso E ele dá assim tipo 90%, 95% de certeza de como vão ser os dias da sua viagem Eu também falo bastante aqui sobre atrações em reforma e em manutenção Mas em maio geralmente não costumam ter muitas atrações em reforma e manutenção Mas é sempre bom dar uma pesquisada antes É sempre bom saber se tem alguma manutenção por algum acaso Alguma coisa, alguma exceção, né? Sempre dá uma pesquisada porque é muito importante Ninguém quer perder a atração, né? Falando de compras Assim como no Brasil Lá no começo de maio nos Estados Unidos Acontece o Dia das Mães Então é muito mais difícil achar promoções e descontos nessa época Os descontos só começam a aparecer na verdade Depois dessa data E eles só começam a aumentar mesmo no dia de Memorial Day Lembra que eu falei pra vocês no outro vídeo de abril e março Sobre o Disney's Flower and Garden Festival Que acontece lá no Epcot Bom, ele tá acontecendo até maio Não até o mês inteiro Mais ou menos até a metade de maio É o mês que acaba esse festival Então dá ainda pra aproveitar um pouco no começo de maio É um festival super legal Que tem várias esculturas de flores De personagens da Disney Além de muitas barraquinhas com coisas de jardinagem pra você comprar e tudo mais É uma época muito bonita pra você ir lá no Epcot Vale a pena aproveitar Não precisa de ingresso extra É só o ingresso do parque mesmo Sobre os jogos da NBA Esse mês depende muito do desempenho dos times Então se os times foram muito bem e tudo mais Pode ser que tenham sim alguns jogos no mês de maio Então vale a pena dar uma pesquisada nisso aí também Pra você ficar meio atento Quem sabe você consegue assistir, né? Bom, gente Também tá acontecendo o Sea Food Festival Lá no Sea World Que eu já falei nos meses anteriores também Aqui é apenas um vídeo do mês específico Mas às vezes tem coisas que acontecem durante vários meses Realmente vão ter coisas repetidas Mas eu preciso falar aqui pra vocês Pra caso vocês peguem um vídeo só de um mês específico Vocês não perderem nada que tá tendo, não é mesmo? O Sea Food Festival lá no Sea World ainda tá acontecendo É um evento que acontece sexta, sábado e domingo Todo final de semana Você não precisa de ingresso extra É apenas o ingresso do parque E tem muitas comidas típicas de vários países pelo mundo Alemanha, Itália, França, Estados Unidos Vixe, um monte de gastronomia diferente E também tem vários shows de bandas assim Bem famosinhas também Lá nesse festival Falando em bandas famosas Eu sempre falo aqui em todo vídeo Mas é muito importante vocês sempre lembrarem Que geralmente em Orlando tem shows Sim, a parte de vários famosos Várias bandas, vários cantores Pesquisem Porque às vezes vai que você vai numa viagem pra Orlando E consegue assistir um show de algum cantor Banda famosa que você queria muito Fiquem sempre atentos, ok? E é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês Compartilha ele com algum amigo Que tá precisando dessas dicas também Se você ainda não é inscrito no canal Aproveita este momento para se inscrever Não se esquece também de dar o like nesse vídeo Porque me ajuda muito no crescimento do canal Um beijo e até a próxima Um beijo e até a próxima